Cristina, ataca Cristina, agora hein? O Guto tá pra esquerda ou tá pra direita? Ah, vamos aqui, viu, na esquerda. Circuito das Águas. É, espero que a gente tá no caminho certo. Pensei até que era ele que tava vindo de encontro aí, o carro branco. É, vamos ver se ele tá lá, né? E se vai nos receber também. A estrada é boa. Asfalto sem buraco. Acho que é aqui. É. Nossa, muito apertado, hein? Hum, olha lá. Tem uma moto. Chegou. É aqui mesmo. Eu acabei de chegar aqui no Recanto Aventuras do Guto e ele não tá sabendo não, sabe? Tô aguardando porque ele pode estar gravando os conteúdos, né? Então eu não quero atrapalhar ele não. Vamos esperar. Que o Thor já latiu bastante. Pode ser. Que a hora que ele terminar a gravação, ele sobe pra nos atender. Que bonito, hein? Que bonito, hein? Olha isso. Passarinho cantando. Isso é muito bom. É, eu tô descendo aqui. Eu tô indo na mina tomar a água. A água medicinal que o Guto fala, né? Ele disse que a água, ela é uma água medicinal. Quem toma ela, mata a sede. Não é isso, dona Sueli? É, é. É isso. Olha só. Olha lá, dona Sueli. Depois que toma ela, mata a sede. Mata a sede. Então eu vou tomar dessa água aí. Eu, a Sonimar, nós vamos tomar dessa água. Escuta o barulho da água. Olha que demais. Hum. Água cristalina, hein? Nossa Que delícia de água Muito boa Tem gosto de quero mais Ai Dona Sueli Que água boa Nossa muito boa Leve né Muito boa Muito boa Dá uma enxergadinha nela Olha o lábio todo dia Não precisa Matar minha sede agora É isso aí Que paisagem linda Ela é uma água leve né Não tem sabor de brejo Isso aí eu ia falar É muito boa Ela não tem sabor né Ela é pura É uma delícia essa água É verdade Muito gostosa Aprovado? Bem aprovado Aí Com gosto de que? Com gosto de água De água pura né Legal muito bom É uma benção né gente Tem uma água pura Nossa Com certeza Com certeza Eu pensei né Que ia ter o gosto de terra E não tem Não tem É muito boa Olha a nossa Lá da cidade Lá que a gente pega lá Agora estou levando daqui A gente tem uma mina Lá da cidade Lá Não tem sabor leve Assim Eu gosto Gosto de água sim Que não tem gosto de nada Não é assim Gosto de água Só água Aquatura Legal né Legal né Puxa vida Gostei Gostei da dona Sueli O Guto Muito bom Receberam bem a gente O Guto com pouco tempo Como sempre Porque tem que gravar Os vídeos dele Mas muito educado A dona Sueli É demais Nossa Ela nos recebeu Muito bem É Esse foi o vídeo de hoje Obrigado Por assistir esse vídeo E te vejo No próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti